A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito bem-vindos. Eu sou o Dom Darcy José, arcebispo eleito de Diamantina, em Minas Gerais, e presidente da Comissão para a Comunicação da CNBB. E é na qualidade de presidente desta comissão que eu virei aqui com vocês para colaborar com a assessoria de imprensa dessa nossa Assembleia, na exposição do dia-a-dia da nossa Assembleia, na apresentação também dos irmãos, que serão designados sempre pela presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para falar a todos. Hoje estão conosco o Dom Geraldo Lírio Rocha, o senhor arcebispo de Mariana, Minas Gerais, e também Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, Dom Paz, bispo de Campos, no Rio de Janeiro. Eles estarão à disposição de todos vocês para falar sobre a Assembleia, em geral, e, é claro, sobre o tema central, que neste ano é cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade. Sal da terra e luz do mundo. E a pauta de hoje já foi distribuída para vocês e, certamente, vocês têm conhecimento de todos os assuntos que já tratamos e que iremos tratar na parte da tarde. Somente recapitulando o que já foi tratado na Assembleia. No primeiro momento, nós tivemos a acolhida de todos e também tratamos de questões práticas de encaminhamento da própria Assembleia. Na primeira hora, às 7h30 da manhã, nós tivemos a missa de abertura, celebrada por Dom Sérgio Rocha, que é o presidente da CNBB. Também, neste primeiro momento da Assembleia, como de praxe, faz-se a apresentação dos novos bispos eleitos desde a última Assembleia da CNBB. É um costume nosso, até para conhecermos os nossos irmãos novos no episcopado. Um outro assunto que tratamos também foi sobre os protomártires e o próximo Congresso Eucarístico Nacional. Os protomártires é a causa de canonização dos protomártires do Rio Grande do Norte. Assunto de particular importância para nós da Igreja, porque fala de fiéis leigos sobre a sua fidelidade à fé. Morreram para testemunhar a sua fé em Jesus Cristo. Os mártires de Cunhaú e de Uruaçu foram beatificados por São João Paulo II no ano de 2000 e agora segue o processo para a canonização. Um outro assunto nesta manhã foi a apresentação dos últimos preparativos para o 17º Congresso Eucarístico Nacional, que vai acontecer em Belém do Pará. entre os dias 15 e 21 de agosto deste ano de 2016, cujo tema é Eucaristia e Partilha na Amazônia Missionária e cujo lema é Eles o reconheceram no Partir do Pão. Foram temas tratados na parte da manhã. Agora, na parte da tarde, após esta nossa entrevista, nós teremos também uma análise de conjuntura político-social e o projeto Pensando o Brasil. Como é de praxe, aqueles que acompanham sempre as assembleias aqui em Aparecida, esta já é a sexta assembleia geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, aqui no Santuário Nacional, é de praxe que, num ano eleitoral como este que estamos vivendo, das eleições municipais, nós prosseguamos na execução do projeto Pensando o Brasil, onde a CNBB, os seus pastores, convocam os cidadãos a se prepararem conscientemente para o momento da eleição que se aproxima. É sempre um exercício que nós fazemos. E vamos fazer também uma análise da conjuntura eclesial. Nas últimas sessões de hoje, os bispos vão aprofundar a leitura sobre a realidade da igreja no país, sob a perspectiva das mudanças do quadro religioso no Brasil. E, nesse trabalho, pesquisas sociológicas sobre o assunto são consideradas aplicáveis à ação pastoral da igreja no Brasil. Nós estamos, neste momento, também transmitindo ao vivo pela internet e saudamos os profissionais de comunicação que nos acompanham e também os internautas interessados em nossa Assembleia. A coletiva, como vocês sabem, segue a praxe, o costume de sempre. Primeiro, fala aqueles que estão aqui para serem entrevistados e, depois, seguimos para as perguntas. E eu peço a gentileza dos senhores e das senhoras que, ao fazerem as perguntas, que venham aqui, nesta tribuna, para que aqueles que estão nos acompanhando pela internet possam também usufruir daquilo que é a sua pergunta, daquilo que é a sua indagação. Passo a palavra, então, primeiro a Dom Geraldo Lídio, por favor. Boa tarde. Bem-vindos, bem-vindas. Mas esse bem-vindos e bem-vindas que lhes dirijo não é uma mera formalidade, não. De fato, a imprensa é muito bem-vinda na cobertura da Assembleia deste ano que se reveste de elementos de grande interesse para a vida interna da igreja e de grande interesse para a sociedade brasileira, especialmente neste momento tão delicado, tão especial da conjuntura social, econômica, política do nosso país. Então, nós agradecemos de coração a presença de vocês e queremos realmente contar com esta cobertura que a imprensa sempre tem dado às Assembleias da CNBB. O tema central vem, eu diria, até como uma espécie de resposta da igreja ao desafio que nós estamos enfrentando como igreja na sociedade. Cristãos, leigos e leigas, na igreja e na sociedade, porque eles têm um papel, uma missão. Claro que nós, os pastores, temos muito a dizer à sociedade. Claro que nós, como pastores, temos uma missão muito específica no interior da igreja. Entretanto, não podemos nos esquecer que se é importante a presença do leigo na vida da igreja, importantíssima, importantíssima é a sua presença e atuação na sociedade. E na conjuntura em que nós estamos vivendo, são os cristãos leigos e leigas que, certamente, vão trazer a contribuição específica dos cristãos para o nosso país, nesta conjuntura que nos envolve a todos nós. sal da terra e luz do mundo. É o que diz Jesus para todos os seus discípulos e que se aplicam aqui, de um modo muito especial, aos cristãos leigos e leigas. Portanto, esse tema central, definido já há mais tempo pelo Conselho Permanente, em atenção a uma sequência de reflexões de assembleias anteriores, agora ele vem em uma moldura muito atualizada pelo contexto nacional que vivemos. Claro que é uma pauta muito longa, não se trata aqui de repetir todos os assuntos da pauta, trata-se de chamar a atenção para alguns aspectos, entre os quais, estes aqui já mencionados, da análise de conjuntura, política e social, o que costumamos fazer em todas as assembleias, nesta assembleia, sem dúvida, adquirindo uma conotação muito específica, e isso também se coloca dentro de um projeto da CNBB, que vem se desenvolvendo nos últimos anos, pensando o Brasil. como é que nós, pastores, pensamos o Brasil e que contribuição nós podemos oferecer, claro, dentro daquilo que é da competência específica da igreja e daquilo que também diz respeito mais diretamente aos pastores. E aqui, nesta análise de conjuntura, como foi aqui bem realçado, nós precisamos também levar em consideração para a questão que nos preocupa, é o quadro religioso no Brasil, porque esse quadro tem apresentado muitas alterações e precisamos analisar melhor as causas, as componentes que estão nesse processo e que, como bispos da igreja no Brasil, isso não pode fugir à nossa atenção. na pauta aparece um tema que é de extraordinária relevância do ponto de vista ecumênico. Está para ser celebrado o quinto centenário da reforma luterana. E o que, no passado, sempre foi colocado em termos de polêmica entre a igreja católica e os evangélicos reformados, agora vai assumindo uma nova conotação do debate, do confronto, do desencontro, vai surgindo uma perspectiva de um avanço. Do conflito, nós queremos passar à comunhão. É assim até que está formalizado e elaborado o tema 500 anos da reforma de Lutero e a apresentação da declaração conjunta intitulada do conflito à comunhão. Até já há notícias de que, eventualmente, o Papa Francisco irá à Suíça para participar pessoalmente da comemoração do quinto centenário da reforma protestante. Que passo extraordinário. A gente saindo daquela posição intolerante, daquela posição de oposição, posição de oposição, para uma postura de diálogo, de aproximação, de comunhão, de entendimento, realçando aquilo que temos em comum, que são os pontos mais essenciais da nossa fé, e não ficarmos perdidos em pontos que são importantes, sem dúvida, mas são secundários na ordem da fé. Então, é um assunto que a nós todos interessa muito e que, certamente, a imprensa terá também espaço para dar a cobertura devida. Uma questão que volta em nossas assembleias, e nesta que vem numa apresentação muito complexa e completa, que é a questão indígena, que, de fato, nós estamos enfrentando essa situação, a demarcação das terras indígenas é um assunto que parece que saiu de pauta há tempo, e a preservação das culturas indígenas, a questão indígena em nosso país não pode ser ignorada, nem pela igreja, nem pela sociedade, nem por todos os responsáveis pelos poderes em nosso país. sem dúvida, a encíclica do Papa sobre a questão ecológica, o meio ambiente, a encíclica Laudato Si, que nos vai falar da responsabilidade de todos com relação à casa comum, como refletimos durante a campanha da fraternidade, será outro assunto retomado aqui nesta assembleia. eu ainda destacaria alguns temas que são comunicações de grande importância, como, por exemplo, a comemoração do tricentenário do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que vamos celebrar no próximo ano. E toda a igreja no Brasil está em grande processo de preparação a uma mobilização em muitas partes, em muitas dioceses, preparando, assim, a celebração deste grande evento, os 300 anos do encontro da imagem. Como sabem, o Papa Francisco promulgou para este ano o jubileu extraordinário da misericórdia. Então, uma assembleia que se realiza no contexto deste ano jubilar, não pode deixar de se debruçar sobre esta temática. Também, há uma questão que é de interesse de todos nós, como já foi feita a referência aqui, o Congresso Eucarístico Nacional, que vai se realizar em Belém, no marco comemorativo dos 400 anos do início da evangelização na região amazônica brasileira. Portanto, é um assunto que tem relevância no contexto do nosso país. E, estamos no ano dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que se realizará no Rio de Janeiro, aqui também a CNBB vai procurar dizer alguma palavra a respeito de um evento desta magnitude que envolve todo o nosso país e que vai atrair as atenções do mundo para nós nessa época da realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Eu, claro, que trago aqui uma das preocupações que vem nesta pauta, que é a conjuntura nacional e que está aguardando uma palavra dos bispos sobre este momento do nosso país. Então, foi constituída uma comissão que vai começar a elaborar uma proposta de um texto para discussão na Assembleia e texto deverá ser aprovado ainda no decorrer desta Assembleia. Uma declaração da CNBB sobre o momento nacional. Muito obrigado, Dom Geraldo, vocês tiveram então a oportunidade de uma leitura mais abrangente de toda a pauta da Assembleia. E como Dom Geraldo terminou a sua fala dizendo da conjuntura político-social, sobre isso vou pedir a Dom Paz, que, aliás, é muito oportuno que Dom Paz fale, porque precisamos de paz para evitar toda e qualquer polarização. Então, a palavra com Dom Paz, por favor. Então, paz e bem para todos. Hoje, realmente, no relatório da presidência, a gente falou que poderíamos ter avaliado o ano da paz que foi o ano passado. Qual foi o impacto? Porque todo ano nós trabalhamos em ordem a que a sociedade pudesse ser animada por esse desejo de paz. Mas, lamentavelmente, o Congresso desconstruiu o Estatuto de Desarmamento e outras... A violência nas cidades não decresceu, pelo contrário, e a isso veio a se somar a intolerância bastante polarizada ou radicalizada na política também, especialmente no âmbito da inter... nas redes sociais. Eu fui incumbido com uma comissão também para preparar a nota eleições 2016. Posso falar um pouquinho o que é que se pretende, porque as eleições 2016 são municipais e se teme que, com todo este panorama de descrédito ou, às vezes, de acusação liviana de toda a classe política, exista um absentismo eleitoral bastante volumoso, expresso já seja em voto em branco ou voto nulo. Então, nós temos que reencantar a política, resgatar o sentido da política. E é no município que é, a palavra município vem de munos, onde se aprende a servir, ou de municipalidade, conselho, onde a gente aprende a fazer política a partir da casa, da vizinhança. Inclusive, é interessante mostrar que o município precedeu o Estado. Me lembro aquele quadro famoso de Santo Antônio, de Pádua, pedindo que a municipalidade de Pádua decretasse uma lei proibindo a escravidão por dívidas. Importante como os cristãos agem na política a partir do município. Haverá outras duas, agora à tarde, análise de conjuntura político-social com a apresentação, que já é o terceiro da série. O primeiro foi eleições em 2014. O segundo foi pensando a desigualdade no Brasil, que apesar das políticas de inclusão, a desigualdade não conseguiu ser superada. Evidentemente que 22 milhões de cidadãos foram incluídos no consumo, mas não na cidadania plena, como nós desejávamos como igreja. Ainda sobre o momento especial que está passando do país, claro, haverá, como já disse muito bem, Dom Geraldo, uma comissão que vai preparar um texto, certamente colocará ou fará ressonância desta conclamação aos brasileiros que a diretoria da CNBB junto a três entidades, assinou com o Ministério Público Federal, com o Ministério de Justiça e com o Instituto dos Advogados do Brasil, um texto que já foi divulgado e que justamente tratou da intolerância e da falta de diálogo porque a crise pode ser trabalhada de duas formas, aqueles que desejam o pior tanto melhor ou aqueles que dialogam para incluir a todos em soluções pacíficas e sensatas. O análise de conjuntura desta tarde Pensando o Brasil vai tocar temas como a corrupção, a comunicação e como os cristãos reagem a isso, como devemos reagir a isso. Não é? Está nem acima da lei, nem debaixo da lei. A Constituição nossa tem cláusulas pétreas em relação à presunção da culpa das pessoas. Nós não partimos de que a pessoa tenha que provar que é inocente, é o contrário. A pessoa inocente até que se prove contrário, tem evidentemente o direito à defesa legal, a conhecer o advogado, tudo isso. Gostaria de falar também, já foi mencionado, mas é um grande fato, por primeira vez a igreja celebra, não diria celebra, comemora conjuntamente com a igreja luterana os 500 anos da reforma. Entendendo por reforma não só de Lutero, mas um processo de reforma de toda a igreja, da qual Lutero também não se propõe ficar só na figura de Lutero. Inclusive, vamos acolher este ano o pastor Nestor, que vai nos propor assim a visão luterana que eles têm da reforma. Há um documento que vocês podem consultar aqui, que é do Conflito à Comunhão, que foi preparada conjuntamente pela Comissão Bilateral Católico Luterana. Então, mostra assim, inclusive os luteranos vão por primeira vez também em 500 anos, houve cinco centenários, este quinto centenário será celebrado na África com três diríamos pontos. A pessoa humana não está à venda, a vida humana não está à venda, a criação não está à venda. Muito importante, então, os 500 anos que se celebra um ano que vem na África, mas também a celebração europeia contará com a pessoa do Papa Francisco. Gostaria também de falar do Vademé com o mato próprio mitis iudex Dominus Iesus, hoje recebemos uma carta da Rota Romana, o formulário, para, que é o desejo do Papa, que todas as igrejas particulares tenham no possível um tribunal diocesano para responder às demandas de nulidade matrimonial. e é esperado sexta-feira, hoje foi colocado também, a encíclica pós-sinodal Amores Leticia sobre a família, a alegria de amar do Papa. Então, vamos receber esse documento, que é uma alegria saber amar, que nos realiza. Então, o receber esse documento vai substituir, como estava na pauta, uma reunião de testemunhos sobre o que foi o sínodo, o décimo quarto sínodo, que todos vocês sabem, tratou sobre a família. Ainda, a questão indígena, que já foi referenciada, é que estão em pauta no Congresso, não só a ação delimitadora ficou nas mãos do Congresso, mas também a proibição de novas terras, inclusive de estudo. Já parece ao finis terras. Há um projeto de lei que vai definir que não haverá mais possibilidades de concessão de novas terras indígenas. Aliás, essa questão indígena tem a ver com a laudato si também. Na verdade, o cuidado com a casa comum, o conceito de terra, o conceito de bens públicos que a laudato si trabalha, evidentemente, vem na defesa dessas comunidades tradicionais que são, talvez, proféticas no cuidado no seu ambiente. A obrigatoriedade do matrimônio civil é um tema para simplificar o processo de habilitação matrimonial, mas, por um lado, não pode também desconsiderar que a igreja sempre trata de unir o matrimônio religioso e o matrimônio civil para dar estabilidade à sociedade. Veremos, então, será refletido esse ponto também. Sobre o tema central, podemos dizer que tem no contexto três motivações. O concílio Vaticano II, que foi o concílio sobre a igreja que mostrou o papel à raiz do laicato. Os 25 anos da encíclica de São João Paulo II, Cristo e Fidelis Laite, e agora, basicamente, a Evangelii Gaudium, uma igreja em saída. Então, se propõe um laicato que seja sujeito, um laicato em saída, um laicato que tenha protagonismo na igreja e na evangelização. Era mais ou menos isso, será uma assembleia com uma janela, evidentemente, para a situação nacional, com todo o seu tempero, com as suas preocupações, com os seus desafios, mas também preparando o ano que vem, 300 anos, 500 anos da reforma. Então, elementos que, graças a Deus, a gente vê que as assembleias são uma caixa de ressonância dos desafios que o reino apresenta, dos desafios e dos sinais dos tempos. Era isso. Muito obrigado pela atenção. Vocês puderam perceber como a nossa assembleia será intensa de muito trabalho, com temas muito interessantes, eu diria até instigantes, muito particularmente para os profissionais da comunicação, porque não fala somente para a igreja católica, fala também para as outras igrejas e para a sociedade. Por isso, mais uma vez, agradecemos a sua presença e convidamos para que acompanhem, então, os nossos trabalhos. agora temos o período aberto para as perguntas. Como eu disse já no início, eu pediria que você viesse até aqui, até a tribuna, se identificasse, dissesse o seu nome e o veículo para o qual trabalha. Por favor. de São Paulo. O movimento Legislação e Vida divulgou uma carta aberta aos bispos, está circulando nas redes sociais, o jornal recebeu uma cópia, cobrando o posicionamento dos bispos do Brasil sobre os danos, os alegados danos causados pelo PT à igreja e ao país. O argumento dessa carta, assinada por Hermes Rodrigues Nery, que seria o coordenador desse movimento, é de que a Operação Lava Jato escancarou a corrupção, os esmandos durante o período em que o PT esteve no poder. Mas, ainda pede que os bispos façam mea culpa por terem apoiado o PT na sua caminhada para o poder, ou ao menos não terem alertado os fiéis para esse risco que já se pronunciava no caso Mensalão e em outros escândalos. O que eu pediria é se os bispos podem se posicionar a respeito dessa manifestação. A impressão que eu tenho é que nós não vamos entrar num casuísmo ou numa espécie assim de respostas a interpelações que venham desta ou daquela fonte, por mais objetiva que seja, por mais legítima que possa ser, etc. Porque isso é impossível numa assembleia de quase 400 pessoas e com um prazo limitado de 10 dias e com uma pauta como essa que eu acabei, nós acabamos de apresentar. Tenho impressão que as questões que estão se levantando e os pedidos, aliás, muito justificados de pedir, os pedidos solicitando a manifestação dos bispos diante deste quadro, isso tudo vai encontrar o seu, digamos, vai desembocar nessa declaração e que deve ter amplitude nacional, não vai poder se deter sobre cada pormenor das questões. Imagino eu que vai tratar da questão na sua complexidade, trazendo uma palavra iluminadora a partir dos princípios éticos e a partir daquilo que nós trazemos como convicções de nossa fé. Essa colocação ouvida que a CNBB como igreja não pratica política partidária, não apoia partidos, não cria partidos. Isso é incumbência justamente do documento dos leigos. Cabe aos leigos, sim, pertencerem, animarem aos partidos, mas a CNBB não é um grupo de pressão que está a favor de um partido ou contra um partido. Isso é política partidária que a hierarquia católica nunca entra nessa seara. se informa aos leigos para que, como diz o documento de Puebla, possam reformar, transformar, animar e até santificar todos os partidos. Agora, sobre a opinião sobre a Lava Jato, é interessante que ela foi um pouco seletiva, porque todos os partidos parece, tendo uma visão mais fáctica e verdadeira, prejudicaram e praticaram desvios. Haveria que ver isso. Cabe ao judiciário apurar isso. É verdade? Mas, no tocante à CNBB, ela não tem uma opção partidária. a igreja sempre tem um pensamento social, se define pelo reino e pelos pobres. Que existam partidos que possam ter acompanhado a CNBB as propostas que ela faz, ou possam ter encarnado mais essas propostas, mas não é intenção da CNBB dar um apoio estratégico ou tático a um partido. e ela, quando se refere, se refere a todos e trata que todos realmente possam elevar o patamar. Acredito que a realidade brasileira se ressente de partidos que são meras siglas e partidos de aluguel. Partidos que tenham um ideário, há muito tempo não os vemos, mas isso corresponde aos leigos. E espero que o documento dos leigos dê uma resposta a este pedido. Somente lembrando, conforme está estipulado, nós temos mais 15 minutos. Mais alguém, por favor, se apresenta para uma pergunta? Por favor. Boa tarde a todos. Quando a gente vê alguém de Minas Gerais, a gente logo se lembra da tragédia e pergunta como estão as coisas lá. E eu queria perguntar para o Dom Geraldo como que ele está vendo essa questão da mineração no Estado, quais as lições para o futuro, e se o senhor puder falar também dos santos de Mariana. Tem Dom Vissouso, algum outro, como que estão esses processos? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que nós não estamos diante de uma catástrofe provocada pela natureza, como é, por exemplo, uma enchente. Nós estamos diante de uma grande catástrofe, uma tragédia ambiental de magnitude incalculável, causada pela mão humana. Portanto, há responsabilidades nesta história. Responsáveis são as empresas mineradoras, responsável é o Estado, porque nós temos uma legislação que permite o que aconteceu, e uma ausência de fiscalização por parte dos órgãos públicos, que é uma coisa espantosa. Então, há muitos responsáveis envolvidos nesta tragédia. Não vamos culpar a natureza por aquilo que foi feito pela mão humana. A tragédia tem consequências incalculáveis, porque além da destruição de vidas, vida humana, foram 18, 19, porque ainda não está sendo contado, porque está desaparecido, mas 18 já foram identificados até agora. Espera-se que ainda possa vir a ser identificado o 19. 19. Além das vidas humanas, a vida animal e a vida da natureza. Foi destruído destruída uma localidade chamada Bento Rodrigues, não sobrou nada, ela desapareceu, ela está sob a lama, essa mistura de dejetos minerais com água. Além de outras localidades que foram fortemente atingidas e prejudicadas, há prejuízos que são irrecuperáveis, entre eles uma igreja preciosíssima do século 18, que foi embora. As empresas responsáveis poderão até construir um novo templo, mas uma igreja do século 18 não vão construir mais, com todo o seu valor afetivo, histórico, cultural, isso não é um patrimônio apenas da igreja católica, não é um patrimônio apenas da arquidiocese mariana, isso é patrimônio da coletividade, isso é patrimônio da humanidade, como? Isso vai ser recuperado? Jamais. E a tragédia alcançou estas dimensões, porque, como todos sabem, com o rompimento da barragem, os dejetos tomaram a direção de um vale, foram parar no rio chamado do Carmo, que vai formar o Rio Doce, e aí, muitos municípios do estado de Minas e do estado do Espírito Santo, onde vai desaguar o Rio Doce, foram, e estão sendo atingidos. E não basta recuperar a calha do Rio Doce, e a vida às margens do Rio Doce, as margens do Rio Doce, as cidades, e cidades de porte médio e grande, como governador Valadares, Colatina, e a tragédia atingiu as populações ribeirinhas, os pescadores que estão sempre atrás da tragédia, vão viver de que? E os agricultores que tinham suas lavouras às margens do Rio Doce, muitas dessas lavouras eram irrigadas, acabou, não é possível mais fazer a irrigação, e aí o estrago chegou até o Oceano Atlântico, numa região de grande importância por causa da biodiversidade. Ali, àquela altura, entre Bahia e Espírito Santo, na costa daqueles dois estados, há um encontro das correntes marinhas que vêm do sul e as que vêm do norte, portanto, as temperaturas diferentes, as correntes frias e as correntes quentes, que ali se encontram e permitem uma biodiversidade extraordinária. É lugar de reprodução das espécies marinhas, tudo isso está comprometido. Então, se a recuperação da calha do Rio doce vai levar cerca de 15 anos, a minha pergunta é a recuperação do conjunto dos atingidos por esta grande tragédia. Então, nós estamos longe ainda de vislumbrar soluções efetivas que permitam uma recomposição de um quadro que foi destruído desta maneira. A cidade de Mariana, que é patrimônio histórico nacional, não foi atingida, porque a barragem está abaixo de Mariana. Mas, as consequências lá estão, porque as famílias da região atingida foram levadas para a cidade de Mariana. Agora, vocês imaginam, e escola para essas crianças, e atendimento de saúde para esse povo, e moradia para todo mundo, mesmo que a empresa tenha alugado casas e mantido um salário a cada família, um salário mínimo, 100% sobre a vida, da história, das lembranças, e o atendimento a tantas necessidades para uma população que ficou agora dispersa num conjunto de uma cidade, e onde é preciso que se considerem todos esses aspectos que envolvem a vida humana. É uma situação, repito, extremamente complexa, e cujas dimensões nós não temos a dizer que nada tenha sido feito, não seria nem justo afirmar desta maneira. Mas, tudo que tem sido feito na minha leitura ainda está longe de ser uma resposta plena para problema dessas dimensões. Obrigado, Dom Geraldo. Mais alguém? Temos algum tempo ainda. Não? Então, ficamos para entrevistas pessoais, se alguém assim o quiser. Agradecemos mais uma vez a presença de todos. Muito obrigado, Dom Paes, Dom Geraldo, e a vocês todos, profissionais. Obrigado. 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 Obrigado.